O IG Record já está no ar e a gente vai falar pra você que a polícia procura quem matou motorista de 30 anos no Vale do Aço. Ao ser atingido pelos disparos, o condutor bateu o carro em uma barra de ferro. Comando da polícia em Teoflotone apresenta números que comprovam a queda dos crimes contra a vida na cidade nos últimos 20 anos. Em Sabinópolis, Polícia Civil e Prefeitura apuram-se jazigo do cemitério da cidade foi violado. O IG Record também vai falar sobre o auxílio reclusão. Você sabe quem tem direito? Quanto é o valor? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no IG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.